Alô, meus queridos amigos e irmãos, boa noite. Aqui quem fala é Bruno Tavares. Estamos aqui na nossa conversa de hoje para tratar com vocês do tema o Dia Mundial dos Animais. É que hoje, 4 de outubro, nessa semana que lembramos Allan Kardec, pai Francisco de Afis, que é o protetor dos animais, hoje estamos no dia 4 de outubro, o Dia Mundial dos Animais. Mas infelizmente não há nada para comemorar desse planeta de expiação e prova, planeta ainda atrasado, onde o que o ser humano está a fazer com os animais é um verdadeiro holocausto, um genocídio. Nesse momento que estamos aqui a conversar, milhares de nossos irmãos menores, seres sencientes como nós, que amam, que sofrem, que sentem dor, sentem prazer, sentem alegria, tristeza. Eles estão nas estradas do mundo, nos caminhões, indo para a morte, nas câmaras frigoríficas, e são maltratados em todas as nações na Terra, nas ruas, nos recantos, mais distantes nos confins do planeta. Os nossos irmãozinhos estão sendo massacrados nas ruas das grandes megalópolis modernas e até mesmo dentro dos lares, dos seres humanos, dos seres humanos, esses maltratos existem. Somos espíritas, sou vegetariano, vegano. Então, eu acho que é um imperativo ético para o espiritismo começar a discutir a questão da alimentação, quando André Luiz, de forma revolucionária, há décadas e décadas atrás, no seu monumental Missionários da Luz, alertava que no futuro, o estábulo seria tão sagrado quanto lá. Mas isso já faz quase um século que André Luiz nos trouxe isso, setenta e tantos anos, e esse futuro demora ainda a chegar. Então, nesse dia que não há o que comemorar, lembramos aqui grandes defensores dos animais, aqueles que tiveram coragem de gritar para o mundo que os animais, além de serem seres sencientes, eles têm alma. E que sobrevive a disjunção cadavérica, como o querido vato italiano Ernesto Bojano, com a sua obra clássica, Os Animais Têm Alma, querido Léon Deni, quando na obra O Mundo Invisível e as Guerras, retrata o heroísmo dos cães nas grandes guerras. E lembramos de tantos médios espíritas, Dona Amália, Domingos, Soler, quando recebe do espírito do padre Germano as suas memórias. Quem não se lembra do cão Sultão, o cão do padre Germano, que guiado pela espiritualidade descobria os doentes para socorrê-los. Quem não lembra de Chico Xavier com seus cães a vida inteira, boneca, brinquinho, lorde, Dom Pedrito. E aqui eu quero fazer uma homenagem também à doutora Ivênia Prada, essa veterinária que vem sendo uma voz isolada na defesa dos animais. E um espírito maravilhoso que passou aqui como um cometa, que foi o doutor Marcel Benedetti, que deixou uma estante de luz sobre a espiritualidade dos animais e também em defesa, um libelo aos nossos irmãozinhos. Doutor Marcel Benedetti, que deixou livros como Os Animais Conforme o Espiritismo, Meus Amigos Inteligentes, Errai Humano, Perdoai Canino, Histórias dos Animais, a Espiritualidade dos Animais, Todos os Animais São Nossos Irmãos, Todos os Animais Merecem o Céu, Essas são obras monumentais. O doutor Marcel Benedetti, que desencarnou aqui entre nós com quarenta e poucos anos, viveu tão pouco esse grande veterinário que criou no Brasil inteiro o movimento dos veterinários em defesa dos animais e para enfatizar que os animais têm alma e que sobrevive à morte corporal. Espírito André Luiz, maravilhoso, em quantas e quantas obras André Luiz trata dos animais, a espiritualidade. Dona Ivone do Amaral Pereira Idem e o agradecimento do hoje na contemporaneidade aos queridos amigos do MOVE, o movimento vegetariano espírita. Meu amigo Rafael Van Ludov à frente, meu amigo de Niterói que criou esse movimento que é maravilhoso. vocês podem acessar aí nas redes sociais. Mas é com muita tristeza que estamos aqui para lembrar o mundo, o dia mundial dos animais. Esses seres ainda sem voz, com poucos amigos na Terra. e lembrando-nos aqui o maior de todos, o Pai Francisco, com seu lobinho de Gúbio, naquele encontro, na viela de Gúbio, naquele abraço, num selo, num compromisso eterno da amizade entre o homem e o animal. Deus abençoe os animais que chegará o momento que vamos viver numa cosmocracia e teremos um governo mundial das espécies, pelas espécies e para as espécies. até lá é o período da luta. Luta do idealismo para aqueles que tanto precisam de nós. Deus abençoe a todos os animais da Terra. Os queridos irmãos, boa noite, paz e bem que Jesus amanheça em nossos corações. Um beijo na alma. Tchau. Tchau. Tchau.